Sejam bem-vindos ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, a galera tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias Como sempre, recheado de informações Como já esperado, a torcida do Vasco fez uma grande festa lá em São Luís do Maranhão Para receber a delegação Foi proibido pela situação sanitária do local De que a torcida do Vasco pudesse receber o time no aeroporto Mas a galera sempre dá um jeitinho de receber o time e de fazer uma festa A galera descobriu aonde ia ficar o hotel do Vasco da Gama E todo mundo se posicionou para poder receber a delegação do Vasco Na porta do hotel, aonde o Vasco ia ficar hospedado E aí nós tivemos uma festa maravilhosa Eu vou trazer para vocês imagens dessa grande festa da torcida do Vasco E também, Léo Matos vai comentar algumas situações que muito o marcaram Como, por exemplo, o Vasco enfrenta o Botafogo amanhã E foi justamente contra o Botafogo a sua última partida com a camisa do Vasco como titular Que poderia ter sido até a sua última partida com o Vasco Foi aquela goleira de 4x0 em São Januário Aonde ele foi expulso Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações Bom galera, agora que a vinheta já rodou Vou pedir para tu deixar aquele like malotar, isso que ajuda a gente bastante E claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar também o sininho das notificações Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram Mais uma vez, vou reforçar e fazer o pedido aqui Pouquíssimas pessoas ouviram o Dieguinho Pô galera, me dedico tanto, ajudo tanto vocês aqui todo dia Estou pedindo um simples favor Pedir para vocês seguirem a minha conta pessoal lá no Instagram Passamos aí da casa de 8 mil, quase 8.900 seguidores Preciso chegar a 10 mil lá para liberar o arraste para cima nos stories do Instagram Me dá essa moralzinha, está aí na tela para vocês o meu Instagram Inclusive você vai poder acompanhar as minhas coisas mais de perto do meu projeto do Futebolaço Podcast E também como foi um pouco dessa minha viagem de férias agora Beleza? Bom, vou trazer para vocês imagens aí Como já esperado, a torcida do Vasco fez uma grande festa em São Luís do Maranhão Para poder receber os jogadores e a comissão técnica Eu vou deixar com vocês aí passo a passo Primeiro a galera ali já se mobilizando antes da delegação do Vasco chegar Depois quando a delegação chegou no ônibus E no finalzinho você vai ver aí o Nenê e o Zé Ricardo Sendo tietado pela torcida do Vasco lá no Maranhão Confere aí Olha a palma O meu maranhão Música 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 Bom galera, agora eu vou trazer pra vocês um personagem importante do jogo, o Léo Matos Ele vai se titular, o Everton tomou o terceiro cartão amarelo e tá suspenso na partida E digamos aí que o Léo Matos tem um fantasma pra enfrentar nessa partida Ele vai trazer alguns depoimentos importantes, mas antes, para tudo e prestar bastante atenção Amanhã, vulgo, domingo, antes da bola rolar, na transmissão ao vivo que eu vou fazer pra vocês aqui no canal Eu vou estar sorteando 6 camisas do Vascão em parceria com a Onchbet Esse aqui é o penúltimo vídeo, amanhã antes da hora do almoço e eu tô finalizando a campanha Então se você quiser participar, corre, clica aqui, ó No primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da Onchbet E faz um pequeno depois de 5 reais, tira o print e manda o comprovante pro e-mail do canal Que tá aqui, ó, na descrição do vídeo pra você não copiar errado Futebolaco2019.com Além de participar desse sorteio, você ainda pode ganhar uma grana muito boa Porque a Onchbet é o maior site de apostas do mundo Lembrando que esse dinheiro é seu, ele fica disponível pra você fazer suas apostas esportivas Inclusive, você pode aí fazer uma fezinha no jogo entre Vasco e Botafogo Você coloca lá, acertando o ganhador, você ainda ganha uma grana Vem pra Onchbet, a Onchbet é parceira do canal Futebolaço Fica aqui, ó, no primeiro comentário, fixado E bom, galera, eu vou deixar com vocês o Léo Matos comentando dois temas muito importantes Primeiro, ele vai relembrar aquela expulsão contra o Botafogo O Botafogo confirma o título em São Januário, ganhando o Vasco de 4x0 Naquele jogo, matematicamente, o Vasco selou o seu não acesso à Série A E o Léo Matos foi expulso ainda na primeira etapa Pra muitos ali, ele tava encerrando a sua passagem no Vasco da Gama Mas acabou que houve uma grande reviravolta E ele acabou ficando para essa temporada Ele foi perguntado como ele vai encarar esse jogo contra o Botafogo Curiosamente, é o primeiro jogo como titular do Léo Matos com a camisa do Vasco Depois desse episódio Mudando aí de treinador, desde que o José Ricardo assumiu Ele sempre atuou como reserva, beleza? E também uma outra situação importante Como ele vai jogar pela primeira vez como titular Ele foi perguntado se ele tá encarando essa partida contra o Botafogo Como um novo recomeço dele com a camisa do Vasco Sobre o comando de Zé Ricardo E o Léo Matos respondeu da seguinte maneira Aquele jogo ali do Botafogo poderia ter sido naquele momento um divisor pra nós dentro da série B Na competição naquele momento Se ganhássemos, poderíamos dar um start novamente E se perdêssemos, a gente ia ficar praticamente sem chance de acesso E cara, eu tava com uma expectativa muito grande naquele jogo Até liguei pra minha esposa e falei Ó, quero todo mundo no estágio e tal Até uma história, hoje é engraçada, mas na época era muito triste Então foi todo mundo muito empolgado Minha esposa falou que ela sentou, chegou um pouquinho atrás E quando ela sentou eu tava saindo de campo expulso Eu fiquei tão atordoado, não sabia nem o que fazer Fui direção no banco de reserva E não pode ficar no banho de reserva um jogador expulso E cara, em São Junoari tava inflamado De forma negativa, digamos assim E o ambiente tava muito ruim Mas assim, já tava 2x0 o jogo Tínhamos, de repente, quantos jogadores poderíamos virar a partida Mas naquele momento ali era pouco provável E fui expulso, foi um dos piores momentos que eu passei na minha carreira Espero que nunca mais aconteça Vou me cuidar bastante pra que isso não volte a acontecer Mas é daquela intenção de tentar ajudar Tentar mostrar a vontade De levantar o time dentro de campo Mostrando um pouco mais de disposição Acabou dando errado Mas deu certo durante muitos anos na minha vida Entendeu? É meu estilo de jogo Então, tive muito mais a ganhar do que a perder Jogando dessa forma De forma um pouco mais agressiva Não de agredir os jogadores Mas de posição física Então, espero, como eu disse, que não se repita Nessa próxima partida agora contra o Botafogo É uma oportunidade de apagar tudo aquilo Não acredito que fiquei manchado Porque nesse um ano e meio que eu já estou aqui no Vasco Tive excelentes participações Pouco se fala sobre isso Mas eu fui o líder de assistência no ano passado Muito em função de o Neném ter chegado depois Se ele tiver chegado antes Acredito que ele ia ser ele Mas como o resultado geral foi muito ruim Ninguém vai ficar falando do sucesso esportivo individual de cada jogador Mas é uma coisa que, assim Com certeza esse jogo tem um sabor especial Para mim e para todos nós Porque é a oportunidade que nós temos de jogar o primeiro clássico do ano E começar a mostrar para nós mesmos E para os torcedores De que o grupo está se fortalecendo cada vez mais Esse senso de coletividade que o Zé vem plantando aqui dentro do Vasco Está sendo sensacional para todos nós O entendimento tem sido muito grande por parte dos jogadores E acredito que essa vitória no domingo vai trazer mais essa consistência de trabalho para a gente Motivação e entusiasmo para mim nunca faltou na minha carreira Independente se eu estou vivendo um momento bom ou ruim Nesse momento hoje com o Zé Eu venho jogando menos O Everton está sendo mais aproveitado E tem ele jogado super bem Um jogador que tem muito talento Que vai ter uma grande carreira pela frente Mas isso faz parte do futebol Eu passei muitos anos na minha vida Sendo titular nos clubes que eu passei E tiveram jogadores que tiveram Que esperar o seu momento para jogar Cara, e comigo não é diferente Eu venho trabalhando Quanto mais os anos vão se passando no futebol Mais experiência você vai adquirindo Você começa a ver as coisas de forma mais coletiva Então assim, minha satisfação hoje é vir aqui Fazer o meu trabalho bem feito Independente se eu estou jogando mais ou menos do que o ano passado E fico super feliz com o desenvolvimento do trabalho Quando meus companheiros vencem a partida Independente se eu entrei ou não E trazem uma atmosfera positiva para todos nós Então assim, esse começo de temporada Independente se eu venho jogando ou não Para mim está sendo de muito valor Primeiro, porque para mim já é um privilégio estar aqui no Vasco hoje Tudo que nós passamos nos últimos dois anos Se você for analisar dos jogadores experientes que tinham Na temporada 2020 e 2021 Eu fui o único que fiquei Então isso já mostra um pouco do valor que eu tenho Porque se o meu trabalho não estivesse sendo bem feito no dia a dia Provavelmente, independente se eu tenho contrato ou não O clube teria me convidado a procurar um outro clube para trabalhar Então, por eles já ter depositado essa confiança em mim Eu tenho muita gratidão E vou fazer o meu melhor Para ajudar o clube dentro ou fora de campo Entendeu? Então assim, venho me preparando A oportunidade de iniciar uma partida Chegou E eu vou, assim, cara Com muito entusiasmo Dar o meu melhor para essa partida Porque eu sei que meus companheiros dependem de mim Do bom rendimento Eu dependo também dos meus companheiros E o meu foco esse ano, cara É devolver o Vasco no local onde Eu vim para jogar Que é a primeira divisão Não sei se para o ano que vem estarei no Vasco Entendeu? Muitas coisas têm que acontecer E eu sou do Rio de Janeiro Então você imagina quantos familiares e amigos vascaíno tem E até uma vez como a gente conversou O pior não é quando um torcedor na internet xinga É quando um amigo chega Vascaíno de verdade fala Pô, e aí? Como é que está lá? Vamos melhorar aquilo lá Isso que fere mais do que um xingamento na internet Que seja Então meu objetivo esse ano É estar dentro do Vasco Fazer uma melhor Independente se eu venho jogando muito ou pouco Contribuir para o acesso E agora para esse campeonato Para o Campeonato Carioca Para a gente ser campeão Bom galera, é isso Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês Nesse videão E amanhã, antes da hora do almoço Eu estou chegando com mais informações Beleza? Deixa eu até aqui Dar essa moral Deixa o like Que ajuda a gente bastante E claro Se tu for novo por aqui Não esquece de se inscrever E ativar o sininho das notificações Beleza? É isso 1, 2, 3 Futebolaz Tamo junto família E a qualquer momento Vota mais o abdito Valeu Fui